Olá pessoal, eu sou o professor Rui Lúcio Mendes e trabalho com a legislação do setor elétrico, em especial a resolução 414, que vai cair agora no concurso da SEB em Brasília. Você que vai fazer o concurso para serviços gerais, eletricista, qualquer cargo de nível médio, técnico ou superior, até mesmo quem vai fazer para pedagogo, vai ter que saber um pouco sobre essa resolução. As questões que têm caído são mais na área de classificações, as definições, os tipos de contratos, são perguntas mais teóricas, apesar da resolução ser um tanto técnica. Então pessoal, já postei vários vídeos no YouTube, inclusive aqui, hoje vamos gravar uma... dois exercícios referentes à aula número 7 da resolução do setor elétrico. Beleza pessoal? Então você primeiro assista à aula número 7, para você compreender melhor essa nossa dica, esses nossos exercícios. Tranquilo pessoal? Então a primeira pergunta é, João é atendido a uma tensão primária de 13,8 quilovolts? Possui seu editor no secundário do transformador. Neste mês, sua fatura líquida foi de 100 reais. O valor que ele pagará, o valor líquido que ele pagará. Por que eu falo líquido? Porque na tua fatura incide algumas taxas, alguns impostos, outros valores que poderão ser acrescentados por tua permissão. Tá bom pessoal? Tipo doações para entidades filantrópicas. Podem haver na tua fatura. Então, tirando somente o valor líquido, quanto é que ele pagará? Pessoal, como eu já havia dito nessa aula, ao qual eu me referi na aula 7, entendeu? Toda vez que a pessoa, você deve lembrar dessa tensão aqui. Tá bom? Se for, se a tua tensão for menor do que 44, menor ou igual a 44 quilovolts, você pagará uma céssima de 2,5%. E se for maior, você pagará uma céssima de 0,5%. É isso que você tem que saber no momento. Porque esse negócio aí de folge, de primário, secundário, tudo eu falei na aula. Então, nesse momento é apenas um exercício. Estamos agora exercitando. Tá bom? Então pessoal, como essa tensão aqui, 13,8 quilovolts, é menor do que 44 quilovolts, que é a nossa tensão de referência, entendeu? Lá do nosso artigo 94, da resolução 416 quilovolts, tranquilo? Como essa tensão aí, a tensão de referência. E 13,8 quilovolts, é menor do que 44, ele pagará a fatura com acréscimo de 2,5%. Então, pessoal, se o valor medido foi de 100 reais, quanto é que ele deve pagar? O nível seria uma pagada? 102,5% a 5%. Entendeu? Esse valor que a pessoa paga mais, já isso aqui na aula passada. É porque esse medidor, entre o medidor e a casa da pessoa, existe uma longa distância. Então, essa perda da transformação é taxada. Ou seja, você paga 2,5% a mais. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa primeira questão da resolução, entendeu? Quer dizer, a nossa primeira questão desse assunto aí, chamada tendas na transformação, que você poderá entender melhor, assistindo primeiramente a aula número 7. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá aqui agora. Mistério, nome bíblico, né? Na sua empresa, é aprendido a uma ligação bifásica a três culturas. Então, pessoal, nessa mesma aula número 7, eu tratei sobre esse assunto, custo de disponibilidade. Então, esses tipos de ligações podem ser o quê? Monofásica, que é fase neutra. Bifásica, a dois culturas, fase 1, fase 2. Bifásica, a três culturas, fase 1, fase 2, neutra. E trifásica, entendeu? Porque são três fases. Então, são os diversos tipos de ligação. Então, você que não é técnico, você que não entende nada de eletricidade, vai fazer um concurso para uma área humana, não precisa compreender isso. O que você tem que saber é essa classificação. Se a pessoa for monofásico ou bifásico a dois culturas, ele pagará um custo de disponibilidade. Mas o que é isso? Custo de disponibilidade, pessoal, é um valor mínimo que ele pagará, mesmo não consumindo nada hoje o mês, porque deixou a casa fechada e viajou, mesmo consumindo um valor menor. Se a pessoa, por exemplo, consumiu 23 kWh, ele pagará o custo de disponibilidade de 30 kWh. Se ele for monofásico ou bifásico a três condutores, pagará 50 kWh se ele for bifásico a três condutores. E pagará 100 kWh se ele for trifásico. Beleza? Então, esses são os três valores que você não pode esquecer. Lembre-se, 30, 50 e 100, 30, 50 e 100, 30, 50 e 100, relativo a custo de disponibilidade. Lembrando só que custo de disponibilidade só paga quem for do grupo B, ou seja, pessoas que são atendidas a uma atenção secundária. Grupo A fala-se em demanda contratada. Tranquilo, pessoal? Então, agora, vamos resolver a nossa questão. Ela é atendida a uma atenção bifásica a três condutores. Sabem-se que ela é consumidor do BNP, é correto afirmar que seu custo de disponibilidade, ou seja, o valor mínimo de energia que ela irá pagar, será igual a 50 kWh. Quer mais dicas? Assista o nosso próximo aulão com 50 questões comentadas no próximo final de semana. O Nilson, como é que eu faço para participar do aulão com você? Em Brasília, 331-1222, até foi um curso em pé, onde você liga e agenda os nossos aulas. Lembrando só que trabalho com a resolução do setor elétrico, e trabalho também com matemática para todos os níveis do concurso da série. Também nós temos lá a professora Ana Paula, trabalhando com aulão de informática para o concurso da série. Temos o professor Eduardo Gama, com a parte específica para quem vai fazer, para eletricista. Entendeu, pessoal? Temos também aulões com professores, falem-luz, de lei orgânica. Não perca! Você que vai entrar na prova da série, participe dos nossos aulões. Ligue para 331-1222 e garanta sua vaga. Recebem o seu nome lá, entendeu? E garanta sua classificação no dia 8 ou 9 de março, no concurso da série. Muito obrigado!